Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando e trazendo o segundo vídeo de hoje, dia 1º de março de 2020, cara, dia que chegou aí o novo modo, né, o esquadrão antibombas, desde a meia-noite já tá funcionando o esquadrão antibombas e agora são 4 horas da manhã, mano, 4 e 3, acabou de atualizar e nós já vamos lá coletar os nossos itens, os nossos presentinhos que a Garena deu muito humildemente e deu pra gente, né, mano? Claro que eu tô sendo sarcástico, né, cara? Deixa o like aí no vídeo, galera, e galera, tá difícil pra caramba, mano, pra eu sortear pra vocês esse passe de elite, hein, mano? Pô, cara, deixa o like aí, mano, compartilha o vídeo, pede pra galera deixar like, mano, pra eu poder sortear o passe de elite pra vocês, cara, e ó, só dar um incentivo pra vocês, no último sorteio só participaram 23 pessoas, cara, isso quer dizer que a chance de você ganhar esse passe de elite tá muito, muito pequena E eu vou fazer melhor, mano, eu tava pedindo mil likes, agora é 500 likes, 500 likes no vídeo, até eu sair o próximo vídeo, você vai tá concorrendo aí ao passe de elite, tá? Então vamos fechar aqui, mano, aqui, ó, novo passe de elite, já tá lá, eu já tô já completando minhas missões aqui, ó, oh my god, olha só, eu já tô completando aqui minhas missões, tá vendo? Já tô com 25 emblemas, 28, né, já tô quase aqui, ó, vou fazer todas as missões, mano, eu pretendo fazer até segunda-feira, eu quero fechar todinho esse passe aqui, fazendo minhas missões, beleza? Fim do mundo, mano, tá aqui, ó, os prêmios gratuitos, cara, vamos nessa agora, né, vamos tentar pegar aqui nossos prêmios gratuitos, você também, mano, já pode coletar aí, ó, esse paraquedas muito show de bola, mano, que paraquedas bonito, hein, essa caveirona ali, velho, tá muito da hora E é claro também aqui, a bandana, ó só, que da hora, velho, e tem raro terra arrasada, só que essa é a feminina, cara, essa é a feminina, será que só dá design feminina? Já a gente vai ver Vamos fechar aqui, oficina da Shani, fim do mundo, pacote, tudo isso ali, mano, tudo que passou ali eu já falei, né, mano, então por isso que eu não vou mostrar, beleza? Vamos entrar aqui então nos eventos, vamos lá, fim do mundo, mais info, não dá de clicar mais nada, especial aqui do dia, vamos ter que fazer as nossas seis partidas para a gente coletar o restante aqui Desafio do Squadron anti-bombas, aqui, ó, eu já coletei uma aqui, falta coletar aqui o diamante royale, cinco emblemas, a granada, essa granada também é muito da hora, mano, tem que jogar doze partidas Faltam nove partidas, mas eu estou focado primeiro no passe de elite, mano, depois eu vou fazer isso aqui, beleza? E aqui, mano, já vamos pegar então a skin feminina, né, cara? É só vir aqui agora e trocar, ó, se você conseguir pegar todos os tokens, agora é só trocar, fez só correr para o abraço, ó lá, olha que da hora, mano, que bonito Opa! Claro, né, mano, isso aqui é mais viável para quem não comprou o passe, né, porque se eu não me engano, acho que essa aqui é a skin que está no passe Ah, não, não é não, ou é? Não sei, mano, comenta aí se é ou não é, porque está parecendo ser, hein, vamos coletar tudo aqui Mas acho que não, porque, ó, o cabelo é diferente, velho, então não é aquela skin lá não, hein Vamos ver, vamos trocar, ah, fogueira eu não quero não, deixa aí o estoque aí, depois eu pego Mano, eu vou pegar um milhão de fogueiras, ó só Caraca, velho, deixa essas skins para aí Vamos ver o que tem mais aqui, aqui não tem nada, aqui Não tem nada, anúncio, oficina da Shani, carga explosiva, vamos lá no carga explosiva Para a gente estar pegando lá e vendo aqui, ó Olha aí, mano, foi aquilo que eu falei mesmo, cara, que ia chegar, lembra? Do penúltimo vídeo que eu fiz mostrando o servidor da Indonésia, olha aí, ó, veio a mesma coisa mesmo Então o servidor da Indonésia é muito parecido com o nosso Então os próximos vídeos que eu for fazer, de chegar a alguma coisa antecipadamente Eu vou entrar no servidor da Indonésia e vou trazer aqui para vocês verem, tá? Vamos girar aqui, vamos ver o que a gente ganha aqui, mano Olha lá, olha lá, olha lá, parará Tiquiti ouro Opa, não passou Eita, eita Eita, lerdeza, para aí, vai, tiquiti ouro mesmo Não, diamante, beleza Vamos girar mais uma Ó, um, dois, três, quatro, cinco itens, tá? Então tem o de amanhã ainda que a gente vai coletar Lembrando que ele não repete, depois que você pegou ele não repete mais Agora provavelmente vai ser o Tiquiti Arma Royale, né? Que ele não vai dar esses prêmios aqui ainda Olha, deu Estará no seu cofre Opa, beleza Vamos mais um Agora é o Tiquiti Arma, com certeza Certeza? Não Não, ó, fundo E ainda tem um aqui ainda Ué Não dá mais? Que que é isso, mano? Pô, Garena, trollou legal agora, hein? Aqui, eu tenho uma caveira ainda, mano Dá de rodar, vamos aqui Também não deu ali Ê, Garena Trolladora Vamos lá, galera Eu vou fazer as missões, então, para eu pegar os tokens daqui, ó Para eu chegar aqui e pegar essa mochila também Mas vamos dar uma olhada lá E vamos ver aqui como é que é esse trem aqui, velho Olha só, esse avatar A gente pegou uma caixa de loot Cadê a caixa de loot? Cadê a caixa de loot? Cadê a caixa de loot? Aqui É Legalzinha Vou equipar ela O paraquedas Que é esse aí, muito da hora Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó Esse aqui é o paraquedas que eles estão dando lá E esse aqui é o do passe de elite, mano Tá doido? Bem mais bonito, hein? Muito bonito Muito bonito Pronto Vamos ver o que mais que tem aqui Que eu vi Foi no cofre, né? Que ele falou que o item estará no cofre Vamos ver Foi a roupa feminina Vou pôr um personagem feminino aqui Para poder a gente Ver lá Aquelas roupas bonitinhas Aqui Vamos pegar a Shani Eu me amarro nessa menina Eu achei ela muito da hora, velho Ah, não Não é aqui não Onde que é agora é no cofre Vamos lá Vamos equipar a roupitinha da Shani Ó Essa aqui Vamos pôr ela completa Caraca Muito bom Deixa eu ver aqui Esse aqui é temporário Não é temporário não, velho É definitivo Só que esse aqui Acho que é só feminino, hein? Eu acho que não pega em masculino Mano, depois eu vou testar no masculino Mas acho que é só feminino Que faz parte desse kit todo aqui, ó Tá vendo? A camisa Cadê a camisa? Vamos ver aqui Cadê ela? Cadê? Aqui, ó Aí, velho Que da hora Agora vamos ver aqui A calça Cadê aqui a calça? Bacana Ó, mano Tem efeito Ei, velho Eu não vi se essa camisa aqui Se ela esconde colete Tem opção de esconder Ah, tem opção Esconder colete Não, esconder mochila Não tem, ó Tá? Tipo, ó Por exemplo aqui, ó Essa aqui Ela esconde colete Esconde a mochila, ó Tá vendo? Ela esconde mochila Essa aqui tem o paninho Mas não esconde Mas tá bom, né, mano? Pra as meninas, velho Que skin muito bonita, hein? Comenta aí Você que é garota aí, ó Comenta aí Se você gostou dessa skin Ou você que é menino também Gosta de jogar com essa skin, mano Comenta aí O que você achou dessa skin Deixa eu só ver Se esse paninho Se pega em homem, velho Eu acho que não funciona em homem Eu acho que ele é só pra Acho que ele é só pra mulher, hein Cadê? É aqui, né? É, ó Tanto que nem aparece ele aqui Ele vai estar aqui na parte feminina Ó, vamos ver aqui Mano, eu tenho tanto do trem aqui Aqui, ó Ele não pega Ela é só pra menina mesmo Bacana, né? Vamos pôr ela aqui, velho Olha aí como ficou legal Bem da hora, né, velho? Ó Caraca A do passe Vamos ver qual que é a do passe Aqui, ó Quando chega aqui em 50 Ó, aqui a do passe é diferente, ó A do passe Ela é sem máscara Tá vendo, ó Legal, né, velho? Mas essa aqui é mais bonita Que a do passe, mano Tu é louco Agora, cara Falta ver onde que virá A skin masculina Né? Depois eu vou entrar no servidor da Indonésia Pra ver se lá já apareceu Aliás, lá ela apareceu na troca, né? Lá falta ver onde que vem a feminina Provavelmente onde virá a feminina Vai ser onde vai vir essa daí Vamos ver se o fragmento do cubo atualizou Aqui, do token Aqui Na Indonésia chegou aqui uma skin nova Mano, aqui pra nós não chegou ela, ó Tá vendo, ó Não tá Que é a do Narciso, né? Que nem eu mostrei lá Pra nós aqui não chegou Do token ainda tá isso aqui Aqui, ó Pra compra, que nem eu falei Teve gente falando assim Ah, essa loja da Guilda já tem há muito tempo Mano, eu não tava me referindo à loja Eu tava me referindo ao cartão Porque uma vez por mês Ele aparece aqui de novo Por exemplo, se eu comprar ele agora Ele vai aparecer aqui Que ele não é mais possível comprar Ele vai aparecer Tudo fechado Aí quando atualiza o passe Isso aqui volta tudo de novo, tá? Então você pode comprar aqui, ó Cinco tickets diamantes Com esses tokens de Guilda, tá vendo? Você pode comprar cinco tickets arma royale Que eu já vou comprar aqui Esses cinco armas royale aqui, ó Não vou comprar o diamante Porque eu vou esperar Porque eu tô achando que a Garena vai querer Passar a mãozinha macia Nesse meu token aqui Nesse meu ticket Então eu vou esperar Trocar lá primeiro Pra depois eu vir aqui E resgatar ele, tá ligado? Ó, essa caixa aqui Que da hora Só que eu já tenho ela, mano Essa aqui Essa aqui eu não tenho, mano Essa aqui dá Ah, mas essa aqui usa diamante Isso aí eu não quero saber De gastar essa aí, não Como o mágico tá as mesmas coisas Vou tentar agora, mano Já que eu tô tão sortudo Eu acho Vamos ver se eu consigo pegar essa A N94 aqui Não 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 Epa, aí já é diamante Mais um A última Não peguei Eita Isso aqui eu não vou gastar mais diamante Nesses royale não, mano Esses royale é muito roubado Vamos ver aqui Aqui eu tenho que ganhar aqueles vouchs lá Pra poder trocar Eu tenho quatro pedras Falta quatro projetos Mas também não vou gastar ainda Vou esperar tudo Eu vou esperar desconto, mano Aqui eu vou esperar desconto Entendeu? Se não vier Deixa pra lá Não achei muito bonita Essa skin mesmo, né? Bora lá Olha aí, mano Que da hora E o modo antibombas já tá aqui Esquadrão antibombas Você jogando ele Você vai completando a missão Que tem aqui Esquadrão antibombas Tá? E se eu jogar mais três Eu vou ganhar um vouch lá da incubadora Aí quem sabe, né, mano Quem sabe eu consiga pegar aqui a incubadora Olha só, mano Eu preciso de um projeto Mas pra trocar aqui Pra me pegar aqui a primeira Ah, é só um, mano Já pensou se com aquele ticket eu pegar, mano? Eita, seria muito bom, hein? Mas é isso aí, galera Então o vídeo de hoje é isso aí Pra você não esquecer de coletar A sua skin aqui É muito da hora, velho Beleza? Então eu vou ficando por aqui E, cara Deixa like Arregaça like nesse vídeo aí, mano Pra vocês estarem concorrendo aí, mano Eu tô doido pra dar o passe de elite pra vocês Mas vocês não tão companheirando, meu filho Copera aí, beleza? Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui